Fala aí pessoal, estou aqui com o Glover Teixeira A gente vai fazer agora a análise da minha luta, da disputa de cinturão Vai ser um vídeo muito bacana para vocês entenderem o que passa pela nossa cabeça Quando a gente está ali dentro do octógono E eu espero esse vídeo estar motivando muitas pessoas Pessoal, um conteúdo muito bom Depois quem quer assistir esse vídeo, eu tenho certeza que vai ter uma motivação maior Beleza? Vamos assistir agora Momento da espera Como estava ali o coração nessa hora? Estava tranquilo, eu só estava te olhando, você deixei, ficou 4 minutos Você ficou 4 minutos assim, patrão E um robô E uma pedra 4 minutos, velho É, mas igual eu falei para você, essa hora aí Era ali do anúncio, lembra o que eu falei para você? As luzes, depois que eu assisti, aquele show de luz Aquela parte tudo escuro Eu não estava vendo nada Eu sou assim Só objetivo Estava focado ali, entendeu? É, olhando para ele o tempo todo Fazendo a leitura ali com a estratégia já em mente E, pô, foi tudo perfeito Aquela hora ali? É, aí E ele tentou te dar uma encarada também, né cara? Você pode ver Ele tentou encarar, mas ele não Conseguiu ficar muito tempo não Se fosse caralho O tempo todo eu olhando ele ali, entendeu? E aí, pô, ele tentou fazer a mesma coisa Mas eu via que ele queria só um motivo ali Para não ter mais aquele O foco ali, né? Olhando, tipo, 100% Quando o cara entrou na frente dele, né? A câmera entrou na frente dele Ele já Era o que ele precisava para parar de olhar para mim Olha lá, olha lá Eu te olho, olha Falei, se essa porra está bem? Aí você falou que foi com medo ali Falei, porra, velho Falei, caralho, velho Será que ele frisou? Porra Congelou? É, pô É, eu frio Caralho Será que entrou na mente mesmo A parada da Elza? Eu já te conhecia ali É mesmo, olha lá Ei Você tá certo, velho Essa hora aí mesmo Apagou as luzes Pô, eu vi agora Depois que eu assisti o vídeo Eu vi que estava tudo escuro ali Mas na hora ali Pô, eu estava vendo tudo, entendeu? Estava tudo normal E quando você vê ele ali Meio que fechando o olho Desviando o olhar É a hora que ele estava Olhando para mim ali Pô, eu tinha falado, né? Até no vestiário Eu falei, porra, cara Eu estou bem Estou bem Sabe? Pô, eu perdi o meu peso ali E... Geralmente Depois quando a gente faz aquela recuperação Da perda de peso Você sente um pouco Mas ali não Eu estava 100% Como se eu não tivesse Perdido o peso Isso para mim Me deixa muito confiante Sabe? Não me preocupar com isso Falar, pô, vou cansar Entendeu? Você falou mesmo, cara Você falou várias vezes Cara, eu estou bem, cara Estou bem pra caralho Sentindo benzão Em algumas lutas Eu já falei pra você Eu falei A gente conversa muito E eu falei Ó, Glover Você ficar pedindo as coisas ali Eu, sabe? Eu não consegui fazer ali Imediato Não se preocupa Eu vou fazer Mas talvez eu não vou Foi do Bruno É do Bruno É do Bruno Talvez eu não consiga responder E tal Não estou muito legal Estou 100% não Estou 100% não Mas para essa não Para essa já deixei Sabe? Os corners ali Você, tudo confiante ali Pô, foi muito bom Focado Vamos embora Do Bruno você falou Do Strix Você falou que estava bem Cara, eu sei Você falou que estava bem Sim É Importante, né, meu? Essa conversa aí E aí, e aí, Patan? Não, ali Não, ali Não, ali Antes disso Você pensa em algumas coisas Mas começou ali Não dá pra pensar Não, tem que agir Não, tem que agir E aí E aí E aí E aí Eu já sabia O que eu ia fazer Muitas pessoas Falar assim Pô, o cara Meteu o chute ali A voadora Mas isso aí foi treinado Não acertei Mas foi treinado Acho que você tinha falado Até com o Verdun Que você ia fazer aquilo ali Não falei com ele não Mas eu Quando eu estava treinando Na academia Eu fazia Essa voadora Eu falava Vai ser estilo Verdun Ah E ali, ó O foco ali Estratégia Sempre ali Tentando machucar a perna dele Porque Você já tinha falado também Que ele ia querer machucar a perna Sua perna, né Você já tinha falado Ah lá Foi exatamente Você já tinha falado isso no início Eu ia querer machucar a perna É, mas ele queria que eu Ele sabia que eu ia Que ele ia pegar ele de mão Isso estava na mente dele Então Estava sendo novidade pra ele Aquela estratégia ali, ó É novidade pra ele, entendeu Até ele mudar o pensamento dele A mente dele Mudar a estratégia dele Acabou a luta Ele queria que eu Metesse porrada ali, ó A mão Pra ele chutar junto, entendeu E me machucando Daqui a pouco eu nem ia aguentar Então eu não fiz isso É, mas ele é muito esperto também É demais Olha lá como é que ele fica Ele é muito esperto É difícil de acertar Só O bom senhor ali Sua vantagem, cara É que você é muito calmo Entendeu O cara afobado com o Adessane Não dá não, velho Ele 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 cai na dele Entendeu? É muito estudado Ali dá pra ver Que a gente não quer Pô Sair na loucura É um tentando pegar O erro do outro É alto nível É isso É Uma disputa de cinturão Dá pra ser diferente Uma luta assim Um primeiro round Pô Muito igual ali Até antes do Acontecido ali Mas muito igual As pessoas Falam ali Pô Dominando Dominando Pô Dominando aonde Acho que foi uma luta Um round muito igual ali Exatamente Chutei bem mais Eu acho Pressionei bem mais É Pressão Pressão o tempo todo Pressão o tempo todo Eu só domino De 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 ringue Que eles falam De octagon Olha ali Ó Tá sempre fazendo o cara Ele 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 tá jogando Mas aquilo ali também Nada Né Pô Foi machucando as pernas ali Aquele chute Não Vai machucando Tava machucando Tinha que estar esperto Mas tava fazendo uma boa defesa Você já foi pensando já Tipo Eu sabia disso Posso ficar tomando Cinco rounds Esse chute aqui E cara Tudo que ele tá fazendo aí Não foi novidade pra mim Porque as vezes Você espera algo E Pô Vem algo diferente E aí você começa a se perder ali E eu não Tudo que tava acontecendo ali É o que eu tava esperando Se você olhar ali Eu tô acertando mais Entendeu É que assim Ficou um round muito igual O cara é campeão Né O cara é campeão Muitas pessoas Não Esse round eu achei que foi bem pareio Esse aí Mas aquilo que eu te falei Quando você me perguntou lá no final Eu falei assim Porra Ele é o campeão Você viu Ele é o campeão Do clinch Também Quando eu vi ali A pegada Não Quando eu vi aquela pegada ali Geralmente ali Outra pessoa não iria ficar batendo Iria tentar se defender Mas como eu vi que ele Pô Muito fraco Assim A pegada ali No clinch Ele me deu confiança De ficar me movimentando E batendo nele Entendeu Porque se é um outro cara mais forte Não tem como você ficar batendo É igual você falou mesmo Cada luta Cada vez que você vê a luta Você vê diferente Eu vi Você deu uma cotovelada No braço dele ali Ele mudou a posição do braço Você entendeu Esse momento Então esse momento Foi o momento que eu senti E realmente eu senti Não tem como Vou falar que eu não senti Mas o que ela vai fazer Tá de sacanagem Então assim Foram dois golpes E eu achei que eu tinha tomado Um golpe só E aí Quando ele me acertou Esse golpe E Pô Eu escutei ali O final do round Eu falei Caramba Pô Pegou legal E aí Eu fiquei meio assim De andar E sei lá De tropeçar Sentindo a burrada Eu fiquei parado Arrumei o short ali Falei Alguém vai ter que vir Me buscar aqui Pra levar pro Pro corner né E aí pô Foi o que aconteceu Ali você tava falando Com o amigo Ele tá pegando Minha perna É Aí você tinha falado Pra mim Fazer tal coisa ali Não sei o que era Era Pra É Chegar mais de mão É de mão Bater no peito ali E tal E eu falei Pô Quando eu chego Ele tá pegando Muito minha perna Quando eu chego Ele tá querendo machucar E é o que acontece Se eu pego ali Naquele momento ali Que ele tá muito esperto Se eu pego de mão Ele ali É o que ele quer É o que ele queria Aí ele ia começar A machucar minhas pernas Então eu já voltei ali Chamando a torcida Entendeu Mostrando que eu tô bem Não é só mostrando Eu tava bem ali Já tava Quando eu sentei ali Naquele banco Eu já tava Pô Recuperado Acho que é por isso Que o Esse pessoal fala Que o Corna O amigo Ele sofre mais Ó Ó você ali Eu tava passando A perta Naquele momento ali Sabe por quê? Por causa do golpe Que você tinha tomado E eu falei assim Porra Agora é hora De ele não ficar Daquele jeito ali Tá vendo como é que você Entrou Eu tava bem Eu tava bem É você sabe A gente fica Naquele negócio ali Porra Ali ó Fintando Fazendo ele errar Machucando a perna O foco era aquele ali Pô Pô Assisti Já assisti várias vezes Todo mundo sabe Olha o pé Os dois pés Vai pra lá E pra frente e pra trás Vejo ali Já consigo Quando assisti a luta Sabe Eu precisei assistir a luta Uma vez só Pra ver Os meus erros Pra ver onde eu errei Claro que eu não vou falar Mas Eu já Já tá tudo mapeado Já Na próxima Já sei o que fazer Ah Continuo Continuação Do primeiro round Ali Entendeu É Não Mas essa eu acho Que você voltou Mais Mais agressivo Pressionando Você já deu Aí ele te acertando Ali Mas sua calma É É difícil É difícil Porque eu dou Um lutador Jebzão Bom É Jebzão Muito bom Mas a gente queria que você jebiasse mais Mas Olha lá Esses jeb Machuca Véi Então Aí no clinch Ali Pô Essa hora Aí Que ele tava Das costas Pra grade Aí eu Eu pressionei o cotovelo Ali No pescoço dele Pô Eu vi que ele Sentiu um Puto incômodo E aí ele saiu Dali Porque tava Incomodando ele A força Empurrando ele Ali Você ficou surpreso Pra ele tentar te botar pra baixo Ali Não Eu falei isso Não Eu falei Eu falei que Ele ia tentar fazer isso Mas ali Ia ver que Um pouco desespero Porque Cara Só vai entender Quem tiver ali Quem está ali E Do jeito que eu tava machucando ele As pessoas ali Ah eu não tava fazendo nada De costas pra grade Mas Eu tava machucando ele Aquela ajoelhada ali na coxa Aqueles golpes ali curto Pô Machuca demais Igual ali Depende Ele batendo mais Mas Eu tô fazendo uma boa defesa E essa hora aí também foi muito bom Essa hora aí cara Isso aí na curta ali Nessa curta aí Pô Eu me sinto muito bem ali Não fica ali Não fica ali Não fica Ele vê a desvantagem que ele tem ali Aham Engraçado que você pegou É a mesma posição que aconteceu no quinto round De jeito que ele saiu ali Você viu ali Você viu ali Você viu ali Essa hora aí Pô Cara Não senti nenhum golpe ali Olha aí Esses golpes assim Vai machucando Esses golpes curtos ali Pô Você tem uma pegada forte ali na grade Não ia ficar assim Entendeu? Dando a joelhada assim O tempo todo Quando você faz isso Você sai da base Se você saiu da base O cara te põe pra baixo Tá vendo ali Então não conseguiu fazer nada Eu me senti muito Muito confortável ali É Batendo o tempo todo É o que eu tô falando Você ganhou O clinch ali Você bateu muito mais nele ali E já voltou pressionando Chute muito bom também Boa Quedinha Vou pro dobo Pum Tá uma queda muito boa Porque pô Vem treinando E pô O que eu fiz ali Foi uma continuidade Do que eu venho fazendo nos treinos Você sabe Os caras não conseguiram Botar ele pra baixo Ninguém que lutou O que aconteceu no primeiro round ali Se não fosse aqueles dois golpes Era da forma que eu imaginei Que eu tinha que ter feito Seria tudo 100% a estratégia E o que a gente tinha planejado Era no final do segundo round Eu fazer uma queda nele Então Eu tentei fazer algo no primeiro Que o que deu de errado Foi os dois golpes Que ele me acertou Se não tivesse acertado Os dois golpes Teria sido 100% da estratégia E agora também Foi 100% da estratégia No segundo No segundo round Tá vendo Muito técnico Entendeu Eu estimulei ali Trocando porrada com ele E tal Pode ver que quando eu fui Pra queda Ele veio trocar porrada comigo E eu consegui colocar ele pra baixo Foi Foi muito técnico Não foi cagada Muito técnico Claro Já volta aí Pro terceiro round Bem também Sempre suona Sempre pressionando Eu pressionando ali Pode ver que o tempo todo Ele tá se desgastando O que acontece Pode ver nas lutas dele Ele bate a hora que quer Ele bate a hora que quer Comigo não Ele batia a hora Que ele não queria E isso faz o cara cansar É porque você tá sempre ali Impressionando Você vai vendo tudo Você meio que sabia ali Porra Ele não precisava Eu ter falado Mas você sabia ali Porra Esse round aí Talvez ele ganhou Talvez Mas o seu estilo Mas o seu estilo É que você tá vendo Olha esse joelho Olha esse joelho aí Sentiu o joelho Já meti um direto Já chutei Essa queda aí Quando eu joguei o direto E chutei De esquerda Minha perna caiu Ele jogou minha perna ao contrário Que já caiu atrás Eu falei assim Vou aproveitar o embalo Pra tentar quedar ele Só que aí ele Pô É Ficou na vantagem ali Na verdade aquela queda ali Parece que você quis puxar a perna depois Você foi fazer a queda Mas você quis tirar a perna E ele te jogou Você entendeu? Quando eu chutei ele de esquerda Ele jogou minha perna ao contrário Aí caiu atrás da perna dele Eu falei Vou aproveitar pra quedar ele Vou tirar a queda de judô ali Mas parece que você não foi 100% naquela queda Você não acreditou Na queda de judô Por isso que você caiu Não Não foi criado Não foi criado Entendeu? Tipo Eu caí naquela posição E falei Vou aproveitar E aí me dei mal Entendeu? Mas ali Eu por baixo ali Ele tentando dominar Nada Não golpe E eu Eu tava bem ali Cara Eu tava bem Tá girando a perna dele O tempo todo Entendeu? Fazendo ele se desgastar Essa é a parada Fazendo ele se desgastar Eu tava bem Pô Não me acertou uma porrada ali De cheio Pra falar Pô Caramba Pra sentir uma porrada Entendeu? Olha a cotovelada ali Na coxa Onde ele já sentiu E pode ver que ele levanta o braço Agora ó A mim não falei de novo Tá incomodando Eu tô vendo que tá incomodando E nem agora Que eu tô vendo não Assistindo o vídeo Na hora Eu já vi isso Pô Eu tô apoiado no chão ali Se eu tivesse apanhando ali Tomando umas porradas E falar Pô caramba Ferrou aqui Eu tenho que sair É Entendeu? Mas não Eu tô vendo A força que ele tava fazendo Eu tava sentindo A força que ele tava fazendo E eu tava querendo Desgastar Eu tava tranquilo demais Eu ia fazer muita força pra me levantar ali Entendeu Glover Aí se eu levanto Depois dessa situação dessa Como que eu vou ganhar esse round? Então é Como que eu vou ganhar esse round? Então deixa ele ganhar esse round Tô ligado Agora você é um cara que tá me batendo Vai me nocautear Olha ali véi Pá Vai empatar Pega Fiquei doido ali Chave de joelho Pô Falei assim Caraca Você viu que eu não insisti Entendeu? Eu só queria sair da situação Entendeu? Você não quis fazer a força né? Se eu faço força ali Eu vou estar pro outro round morto Pô Entendi Experiência de galo véi Machucando Esperando Só esperando um momento ali Olha o momento ali Esperando Olha Toma a cotovela Ali É tudo pensado Tudo pensado É o que o Pô Isso aí é a arte da guerra né véi Você tá calmo Num No meio do Do tormento No meio da guerra No meio do fogo O cara tem que tá calmo Pensar só no As pessoas não tão vendo Quanto dói essa Essa calcanharzada ali Entendeu? Eu sei Eu te proibi Você não lembra não? Primeiro dia lá Falei assim Não O patão Vai treinar aqui Não pode dar essas cotoveladas Essas calcanharzadas aqui não Machuca a gente todo Eu falei Eu falei Eu falei Eu fiquei três dias com a perna doendo Não fazia nada Entendeu? Vai fazer o que aí? Ah O cara tem que dar as cotovela de novo Essa aí você pensou que ele acertou né? Você perguntou ali no tolho No peito No peito é Pois Ele pegou no seu peito ali não Só pegou o pé Entendeu? Pô Se eu me desgastar com ele aqui Eu vou me desgastar junto Levo uma luta por decisão Eu vou perder cara Eu falei Então já que é um risco Eu vou me arriscar aqui Eu vou me expor bastante nesse round Vou fazer ele bater o tempo todo E vou ir descansando E apanhando Perdendo mais um round E achando a distância Porque mesmo ali É isso que eu falo Você fica muito calmo Mesmo sabendo Porque por exemplo Você tava com gás Dando pra ver que você tá com gás Dando pra ver que você não tá cansado Você tá movimentando bem Tá vendo? Não tá jogando nem um soco Olha lá Aquele soco ali Não é um soco Não, não Mas não é um soco assim Que você vê que o cara tá cansado jogando Entendeu? Então olha só Globo Ele tá cansado Prestem atenção Ele tá cansado Se eu falo assim Eu também tô cansado E descanso Vamos imaginar assim Eu descansando nesse round Ele vai descansar Aí no quinto round Eu não conseguiria fazer o que eu fiz Porque ele tá descansado Então eu fiz ele cansar esse Pra mim descansar esse E pegar ele cansado no quinto round Não tinha como ele reagir não, cara Mas o que eu tô falando ali Igual ali Você chega Você chega Você não bate Você quer que o cara bate Porque você tá pegando a distância, né? Você tá vendo mais ou menos O que ele vai fazer, né? Você tá vendo o tempo todo O tempo todo em cima O tempo todo ali em cima Eu tô levando umas porradas Tomei uma porrada agora Mas tô bem Ali chutando Olha o tempo todo Que ele tá batendo Eu sei que eu tô perdendo o round ali Eu sei disso, entendeu? Só que eu sei que ele tá cansando Mas você tá tranquilo Porque você tá com a distância boa, né? E eu sei que ele tá cansando Esse é o mais importante Aí, tipo, pô, não dá pra me ficar na frente do cara Deixando ele me machucar Eu faço isso porque eu tenho uma boa defesa Uns bloqueios Igual eu fiz ali Tempo todo em cima Tempo todo em cima Fazendo ele bater Caralho, isso dá uma confiança falsa no cara também Porque o cara vê Vê como é que você lutou o quarto Você lutou ali Você pressionou Você fez igual você falou Você fez ele bater Mas o cara fica com a confiança falsa ali Que ele fala assim Pô, o quinto vai ser igual É só eu manter A calma Isso Manter igual o quarto Igual o quarto Ele já tá morto Porque ali Não pensar ali Se eu for o Odessandro lutando ali Que você Pô, ele não tá atacando Que ele tá cansado já Você entendeu? Ele tá com medo de eu entrar na queda Alguma coisa assim Ó Aí agora Essa era a hora que ele vinha Pra grade Você pode ver que eu ia machucando ele ali Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Coxa Ajoelhada ali na coxa Por dentro Ajoelhada No abdômen Tá vendo? Essa era a hora que eu machucava ele Eu não queria fazer isso Solto ali Pra mim não me desgastar E o tempo todo Ele tem que fazer alguma coisa ali Tá vendo? Porque eu fico Tá vendo? Eu tô machucando ele Então ele tá fazendo mais força Do que eu ali Ah, eu tô descansando o tempo todo Aham Karate Porque aí você perdeu o golo e outro Se entrar na curta ali eu vou trocar Entendeu? Aham Aham Se parou na frente eu vou aproveitar Parou na frente eu aproveito Tá de costa pra grade Ó Não, até porque a sua estratégia é essa Fazer ele bater Mas não é ficar só Porque se você ficar no raio de ação dele Ele descansar e você não fizer nada Ele vai descansar também Só que na hora que você Que ele para um pouquinho Você bate Aí o pensamento dele é o que? Pô, vou ter que bater Aham Se não Ali Boa aquela defesa ali Ali, pô Eu já pus a mão dele pra jogar um na cingo ali Porque não jogou É Não é bom de queda? É Eu dei a cingo pra ele ali Falei, vai lá Leva na cingo Vamos ver se é o cara mesmo Então, ali Pô, acabou Estratégia Perfeita Quarto round ali É Aproximando mais Cercando Fazer ele bater Fazer ele Ele cansar E eu Consegui descansar esse quarto round Mesmo apanhando mais Ganhou o round Beleza Eu não queria cansar junto com ele Se eu canso o quarto round com ele O que que eu ia fazer no quinto round? Se ele tá a mesma coisa Se ele tá cansado mesmo Igual ele Então eu falei Agora é a hora Agora é a hora Pô Vocês vieram ali pra reforçar Pô O cara tá ganhando Ele é o campeão E pô Aí eu falei pra você Vou ter que nocautear Aí você Vai ter que nocautear Aí eu falei Eu vou nocautear É ali, ó Você voltou com muito gás, véi Combina, papi É, combina, papi É o que eu te falei, cara É É a falsa Olha como que você voltou A diferença que você voltou no quinto É a falsa confiança O cara Essa hora aí Olha, ele tá bem Confiante Pô, ganhei o quarto Foi o melhor round dele Foi o quarto Aí eu falei assim Muitas pessoas não entenderam Eu falei assim É, pronto pra matar Porque tem uma ou outra luta Que eu não sei qual Ele fala Pronto pra morrer Aí eu falei Pronto pra matar E eu já entrei daquele jeito ali Olha Cercando Curralando ali, ó Jebzão já duro Sem medo de errar Sem medo de levar um contra-golpe Entendeu O quarto round eu não queria isso O quinto já tava tipo assim Eu vou Vou pegar Tava arriscado Tava me expondo muito ali Mas falei Se eu não fizer isso Eu vou perder Sabia que tava perdendo É, eu fiquei com medo Daquela luta ali, ó No quinto Eu fiquei com medo De ele ficar te agarrando Entendeu Ficar te agarrando Mas é Mas ainda Mas ainda Você começou a dar Aí, você não fez nada Ele não tava fazendo nada mesmo Tá vendo Que você fez assim Pra mostrar que ele só tava agarrando Que era nunca a luta passada Mas ali, Glover Eles se desgastam nisso daí, ó Eles tavam se desgastando muito Então Eu queria Tudo que eu fiz Eu ia fazer um pouquinho mais Mais pro fim do round Entendeu Só que eu achei o melhor Momento ali A hora certa E eu comecei a bater Corpo também É Aquilo ali Só nós que sabe Aquela carinha que deu Com a cotovelada ali Só nós sabe Por que que ele deu Não vou falar não Claro Tô ligado Ai 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 Pô, os golpes estavam entrando muito duros Muito duros Olha Tava muito forte aí, cara Tava muito forte Tava muito forte Pô, muitas pessoas Caraca Muitas pessoas questionaram Da interrupção da luta Não tem como não Mas eu tenho certeza Que todas essas pessoas Que falaram isso Ou a maioria Hoje tem opiniões diferentes Não tem como Não tem como Vamos ser sinceros aqui Se faltasse 10 segundos Pra essa luta acabar O juiz Ele ia ter O Problema Não Ele não ia parar Porque ele ia falar assim Porra 10 segundos Talvez esse cara sobrevive Mas não tinha 10 segundos Tinha 3 minutos ainda 2 minutos E quase 3 minutos ainda Você entendeu O que eu tô falando Aquele aluno Que ele não tinha caído Aí se tivesse 10 segundos O juiz poderia até pensar assim Eu no caso de juiz Porém pensar assim Caraca, falta 10 segundos Talvez eu vou deixar Mas ali se deixa Nem importa Tem mais 3 minutos Pra que? O juiz tem que Pra que deixar? Pra que? Pra matar o cara? Aí as pessoas falam assim Ah Igual acho que o Aldecerna falou Eu poderia agarrar ele ali Depois de uma ajoelhada e tal Mas presta atenção Claro que não Ele tentou agarrar ali Tá tudo bem Olha ele tentar agarrar Olha ele tentar agarrar lá Tá vendo? Só que não tinha mais força As pessoas falaram Até ele falou Ah mas ele poderia me chutar Ou me dar uma ajoelhada E eu agarrar ele Beleza Concordo Concordo Mas em que momento eu fiz isso? Em alguma luta minha Que eu dei chance De a pessoa fazer isso agarrar Muitas pessoas fazem isso Mas eu não fiz Não Eu vou te falar uma coisa Você deixava Igual você falou no quarto round ali No quinto As vezes você deixa o cara agarrar Igual ali você já não deixou ele agarrar Não deixei Você vê que no início do round Ele te agarra Você meio que deixa E ele bem E ele bem Mas agora você viu que ele não tá bem Aí você falou assim Pô agora eu não vou deixar ele agarrar Ele descansar Lógico O cara bem Não conseguiu me agarrar Nessa situação ele vai conseguir me agarrar Não vai Não vai pô Não mas foi muito bom Esse momento aí também foi Especial Foi muito especial E eu te carregando ali Te dando uns tapão Você tava morto? Não É Eu tava cansado Muitas pessoas Muitas pessoas falam ali Pô mas o cara tava cansado Cara É uma parada que você programa Você programa por 5 rounds Eu tô ali 5 rounds batendo Quando acaba Eu sei que eu não vou lutar mais Eu posso me desmontar Pô Falar Caramba Eu posso deitar lá no chão E ficar morto Entendeu? Aí eu cheguei 110 quilos Não O Glover chegou Pô Já me agarrou ali Pô Todo feliz ali Eu tava Pô Parecia aqueles bonecos de posto Todo Todo mole ali Caraca Bom demais Mais uma parada Eu sempre vou falar isso Esse momento aí da luta Voltando um pouquinho lá atrás Quando Mais de 2 anos atrás O Alessandra comentou E falou que No final do dia Ninguém sabia Saberia quem sou eu E vendo essa imagem aí Agora Campeão Ganhando aí novamente Do cara E aí Eu posso falar aqui Pra todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Que não deixe Com que as pessoas Te diminuam Você tem um sonho Você tem que Você tem que acreditar E fazer por onde Que as coisas vão acontecer Então Não deixe que as pessoas Te coloquem pra trás Eu acho que Eu fiz isso Por mim E pras pessoas Que tem muitas pessoas Que pode se motivar Através desse vídeo Com certeza Entendeu Porque tem muitas pessoas Que escutam E aí Você não vai conseguir Você não vai conseguir Falaram pra mim E eu Eu mostrei Que eu posso fazer diferente Olha ali agora Aquele cinturão ali Campeão mundial É a magia negra Tem um livro Sobre isso Que é a magia negra O cara te fala Um negócio assim Patan Você nunca vai ser campeão Do UFC Aí Isso pode ser Magia negra Ou a magia branca Que é Você se motivar Você que decide Não sou eu Você entendeu O que eu estou falando Que fala Dessas coisas Das palavras das pessoas Pra gente Mas as palavras Não é Má Tem duplo sentido As palavras É você que decide Você entendeu Você pode entender De duas maneiras Igual eu Você fala assim Você não vai conseguir Tem pessoas que é assim O Glover falou Que eu não vou conseguir Se você falar pra mim Eu vou falar assim pra você É o que? Ah eu não vou conseguir? É Tá bom É É o que o Tessonha falou E o que ele queria Que você quisesse Era fazer assim Aqui ó Porra Esse cara tá certo mesmo Vem MMA é outra parada É difícil Mas ao contrário Você foi É E pô Eu tenho certeza Que esse vídeo Vai motivar muitas pessoas Entendeu Glover Porque O que eu passei Muitas pessoas Passou E passam Entendeu Então Todo mundo que vai assistir Esse vídeo aí Eu tenho certeza Que vai ter um outro Um outro Um outro pensamento E vai se motivar com isso Cara Eu tenho certeza Não Com certeza Isso aí é motivacional Pra caramba Cinturão E E do jeito que foi Não Não tinha jeito ali Tá vendo Ali só não podia fazer Igual eu Ir pra guiatina Mas bom demais Graças a Deus Agora é isso aí Agora é defender E a palavra é No final do dia Ninguém sabe Quem ele é É Chama No final da noite Todo mundo sabe Quem ele é O campeão O campeão tem nome É Então assim No final do dia Ninguém sabe Quem ele é Mas ali era a noite Eu acho que ele não soube explicar Boa 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 Boa